Fala pessoal, bem-vindos ao canal Leira é Preciso. Me chamo José Luis Lopes e nesse vídeo falarei sobre o 25º livro que eu li em 2018, O Deus da Idade Média. Esse livro é publicado pela editora Civilização Brasileira, tem 125 páginas e é escrito por Jacques Legault. Na realidade o livro é um diálogo entre Jacques Legault, que é considerado um dos maiores especialistas em Idade Média de todos os tempos, e outro historiador, Jean-Luc Portier, que era editor da revista História das Religiões, também da França. Jean-Jacques Legault, por exemplo, ele escreveu várias obras a respeito da Idade Média. É um autor que, para quem quer conhecer mais sobre o período, tem que ser lido. Faleceu recentemente, em 2014, e esse livro é uma introdução sobre o papel de Deus nesse período chamado Idade Média. Então, como eu já disse, é um diálogo entre esses dois historiadores. O livro é dividido em quatro partes. Na primeira parte, de que Deus se trata? Aqui os historiadores irão dialogar como o cristianismo, em pouco mais de três séculos, ele consegue se transformar de uma religião simples, uma religião de pessoas humildes, desfavorecida socialmente, perseguida pelo Império Romano, se transformar na principal religião do Império. E também eles vão conversar sobre como o conceito de Deus, o conceito monoteísta do Deus cristão, como é que ele consegue ganhar primazia na Europa e suplantar a multiplicidade de Deus que havia até então. Vale destacar que aqui os historiadores, eles delimitam a Idade Média, esse período de Idade Média, que é um período extenso, de mais ou menos mil anos, com seu início na queda do Império Romano no Ocidente, em 473, se não me engano, depois de Cristo, até 1473, que seria a tomada de Constantinopla pelos turcos. Na segunda parte, duas figuras maiores, o Espírito Santo e a Virgem Maria, eles conversaram agora sobre a tensão que havia entre o monoteísmo cristão e a Trindade, principalmente a figura do Espírito Santo e da Virgem Maria. A Virgem Maria, apesar de não fazer parte da Trindade, ela tinha um papel fundamental na Idade Média, ela tinha status até divinos, dependendo da região. E até hoje, ela é muito venerada pelos católicos apostólicos romanos. Então, eles vão conversar sobre essas questões na segunda parte desse livro. Na terceira parte, a sociedade medieval e Deus. Aqui eles explicarão que Deus, agora, nesse período, ele é o Senhor por excelência. Aqui Deus, ele fundamenta todo o sistema político e econômico da Idade Média na Europa, o sistema feudal. Não é à toa que eles afirmam que, em 1789, com o declínio do feudalismo, nós temos também o início de uma descristianização na Europa. No capítulo 4, Deus na cultura medieval, os dois conversarão que Deus, ele não estava presente apenas na vida religiosa do homem e da mulher na Idade Média, mas em todas as áreas da vida. E a cultura europeia, ela sofreu grande influência religiosa. Temos aqui no livro algumas fotografias bem interessantes de períodos diferentes da Idade Média. A Idade Média, como eu já falei, é um período muito longo. É um período de mais ou menos mil anos. Então, nós temos também diferenças nesse período da Idade Média. E Legoff, ele vai falar aqui também um pouco sobre como a arte, como a cultura, ela retrata a imagem de Deus ao longo desses séculos. Então, é um livro bastante introdutório. Certamente, Legoff tem outros livros sobre o período que ele aprofunda mais nos conceitos, aprofunda mais no estudo da Idade Média. Mas, como a introdução, é um livro que vale a pena. É um livro bastante curto, dá para ler rapidinho. É um livro curto, sempre em cima do pátio, como eu já falei. E de 5 estrelas, de 0 a 5, eu dou 2 estrelas e meia. Ok? Então, esse é o 25º livro que eu leio em 2018. Agradeço por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Aguardo você no próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso. Agradeço por ter acompanhado esse vídeo.